Heresia do século. Jesus pregou imortalidade da alma, Fernando Gale. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu convido vocês a refletir sobre o tema da imortalidade da alma a partir de um vídeo bem provocativo, bem interessante, do pastor Fernando Gale, aquele com quem eu debati já algumas vezes lá no Vejam Só, em outros contextos aí também no YouTube, etc., que fez um vídeo de um quadro que ele tem lá no canal dele, que é a Heresia do Dia, que dizia lá que a heresia é dizer que Jesus era mortalista. Então, na visão do Fernando Gale, Jesus é o pregador da imortalidade da alma. Legal, muito interessante. Vamos avaliar aí os principais argumentos do Fernando Gale e vamos responder, tá? Antes de começar, deixa eu dizer pra vocês aqui. Esse vídeo vai ser longo, com o estudo de muitos textos bíblicos já previamente anotados aqui pra eu não esquecer nenhum deles, tá? Então, prepare aí a pipoca, vocês inclusive podem assistir esse vídeo, vamos dizer assim, em mais do que uma vez, não precisa assistir tudo de uma vez, porque acredito que vai ficar longo, tá? E queria deixar claro que aqui não há uma questão pessoal entre eu e o Fernando Gale. Quando eu argumento a respeito desse tipo de assunto, e vou tratar a respeito do tipo de argumento que o Fernando Gale traz, eu tenho a tendência de ficar um pouco irritado, assim, com aquilo que eu chamo de burrice, etc e tal. E às vezes, assim, as pessoas esquecem um pouco do que a gente tá falando em termos de mérito e conteúdo pra se focar nesse tipo de percepção da parte do Ezequiel, e aí meramente me acusar como uma pessoa anticristã, que chama o irmão de burro e não sei o quê, e aí acaba se deixando de lado o mérito da discussão teológica, pra ficar se concentrando assim, nessas questões. Então eu vou tentar ao máximo não me exaltar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar. E acima de tudo eu quero deixar claro pra vocês que eu gosto do Fernando Gale pessoalmente, tá bom? Acho ele um cara muito divertido, muito legal, muito gente boa, a despeito aí das discussões e discordâncias teológicas, é uma pessoa que eu amo em Cristo. Inclusive eu falei pra ele que eu ia gravar esse vídeo, ele falou assim, cara, eu te amo em Cristo, eu vou ouvir a sua refutação, etc. Foi bem legal assim e tudo mais. E aqui estou eu gravando, mas eu vou tentar ser o menos apaixonado possível, mais técnico possível, pra colocar alguns pingos nos is, tá bom Fernando? Não me leve a mal, por favor. E aqueles que querem que eu produza mais conteúdos como esse, também podem sempre aí ajudar no Pix pra que a gente continue fazendo o trabalho do lado de cá. Meu Pix é o meu e-mail, ezekasalt.com. Qualquer coisa, entra aí em contato com a gente no WhatsApp também, pede aí nos comentários, a gente vai se conhecendo, a gente vai conversando e quem puder ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? Ok, eu peguei aqui uma cerveja bem gelada para me acompanhar na minha árdua tarefa de ler dezenas e dezenas e dezenas de textos bíblicos, então não me levem a mal, tudo bem? E vamos lá bater esse papo sobre se Jesus ele era um pregador da mortalidade ou da imortalidade da tal da alma. Como é que isso funciona? Como é que não funciona? E tudo mais. Eu vou começar com vocês com uma ampla e longa exposição de um argumento indireto. E depois nós vamos trabalhar alguns argumentos diretos da parte de Jesus quando a gente for avaliar as falas do Fernando Gale, tá bom? Então nós vamos ver agora um trechinho inicial do vídeo do Fernando Gale, e aí eu vou fazer essa longa exposição para explicar algumas questões que julgo ser bastante importantes, e depois, no final, a gente vai avaliar os argumentos do Fernando Gale no fim, etc e tal. Então esse vídeo de fato vai ficar longo, mas pega a pipoca que vem coisa boa por aí. Dá uma olhadinha na introdução do vídeo do Fernando Gale. Vai lá. Infelizmente, muitos ao analisarem as palavras de Jesus no que tange a vida após a morte, eles têm uma compreensão muito equivocada sobre o que Jesus realmente queria dizer com textos que claramente provam a imortalidade da alma, nas palavras de Jesus. Ok, meus amados irmãos e irmãs, então para o Fernando Gale, aparentemente. Existem textos da parte de Jesus que provam a imortalidade da alma. Como eu estava explicando para vocês na minha introdução, nesse momento eu vou fazer um argumento indireto, contrariamente às crenças do Fernando Gale, para a gente estabelecer a introdução da nossa discussão, que já vai tomar bastante tempo aqui de estudo da Bíblia. Eu vou tentar falar o mínimo, explicar o mínimo possível dos textos e mais ler do que explicar, mas naturalmente vou fazer alguns apontamentos em termos de explicação, para avaliar uma questão bem interessante. Então abra a sua Bíblia em João 10, verso 35. Dá uma olhada nesse texto aí, que é um texto de Jesus e que vai servir aí como pano de fundo de uma discussão bem interessante a respeito da palavra de Deus. Então João 10, verso 35, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, né? Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfema porque declarei sou filho de Deus? O tema da discussão de Jesus aqui não é o foco da minha argumentação. A questão da divindade, tanto das pessoas de uma forma meio que geral, como do próprio Cristo, essa identificação de Cristo com Deus ou como filho de Deus. Tudo isso é muito interessante, tem muitas implicações para a discussão da doutrina da trindade, que inclusive é uma discussão que o Fernando Galo também gosta, né? Tudo mais, etc, etc. Mas aqui, o que Jesus diz, me chamou muito a atenção, é essa ideia que a escritura não pode falhar. Então Jesus apelou para uma escritura polêmica, que afirmava aí que aqueles que receberam a palavra de Deus eram deuses, ou filhos de Deus ou algo do tipo. E aí Jesus usa esse texto polêmico, inclusive complicado de interpretar e tudo mais, à luz do fato de que só existe um Deus, né? Mais ou menos assim como também é complicado a questão da doutrina da trindade, que é três pessoas e um só Deus, agora todas as pessoas são deuses, né? Que receberam a palavra de Deus. Mas a despeito dessas complicações, que não são o foco da nossa reflexão aqui, que Jesus fala que mesmo em coisas que a Bíblia é difícil de interpretar, ela não pode falhar. Então nós vamos pegar essa ideia de que a palavra de Deus não pode falhar e vamos avaliar as questões da mortalidade ou da imortalidade da alma. Tá preparado? Vamos passear pela Bíblia e vamos começar do começo. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o verso 7 inicialmente. E aí a palavra de Deus diz assim. Então formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então aqui, com base nesse texto, eu posso afirmar que o homem vivo é uma alma. Não existe nenhuma revelação bíblica de que o homem vivo é uma junção composta de alma mais corpo, podendo ser referido somente como alma e ainda assim será um homem. Não existe nada disso na Bíblia. Ou seja, a Bíblia não diz que o ser humano é uma alma imortal que habita um corpo e um ser humano como uma alma imortal fora de um corpo é a alma viva e que é imaterial e que é imortal e blá blá blá. O que a palavra de Deus afirma é muito simples. O homem que é uma alma viva é composto de pó da terra e o fôlego, a respiração, fôlego de vida e etc e tal. Tá claro pra vocês? Beleza. Lembra que a escritura não pode falhar. Então, o homem é uma alma. O homem não tem uma alma ou tem um corpo. Que seria o caso se a natureza do homem fosse dualista. O homem seria ou um corpo animado por uma alma ou uma alma que possui um corpo nesse paradigma dualista. Não é o paradigma que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um paradigma holista, onde o corpo animado pela respiração, pelo fôlego de vida, é uma alma. E a escritura não pode falhar. Legal. Quando Deus formou a humanidade, nesses termos de Gênesis 2.7 aqui, o ser humano, quando saiu das mãos de Deus, modelado por Deus, como no caso aqui a dama. Daqui a pouco vai cair um sono sobre ele, Deus vai arrancar uma costela e fazer uma mulher. Etc, etc e tal. Dentro desse contexto inicial, não existia morte. Morte de nenhuma espécie, referindo-se aí à existência humana. A morte só viria a existir caso o ser humano desobedecesse à ordem de Deus, referentemente aí a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, se de fato o ser humano comesse o fruto desta árvore, desobedecendo a Deus, isso implicaria em pecado e o pecado traria morte. Beleza? Legal. Então a história diz que Satanás tentou Adão e Eva com as suas palavras, inclusive discutindo esta questão mesma com Adão e Eva, e implicou assim que Deus estaria mentindo e que eles poderiam comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que ainda assim não morreriam. E aí o que diz a história bíblica é que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí agora a humanidade, partindo de Adão e Eva, estará envolvida em pecado e morte. E rapidamente, na narrativa bíblica, você tem aí contextos onde as almas humanas, os seres humanos, são de alguma forma ameaçados com a morte, descritos como mortos, morrendo durante a revelação bíblica inteira, tá bom? E nós vamos provar isso aqui sem nenhuma sombra de dúvida, pra não deixar assim ninguém com uma desculpa de dizer que o que a gente tá afirmando aqui, tipo assim, entre aspas, não é bíblico, né? Gênesis capítulo 17, vamos ver o verso 4. Não, irmãos, é o verso 14, tá? Gênesis 17, 14. Tão logo a palavra de Deus diz que Adão e Eva caíram em pecado, etc e tal, já começa a ter alma ameaçada de morte ou morta no texto bíblico imediatamente. Então, por exemplo, Gênesis 17, verso 14, diz assim, o incircunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, o termo vida, aqui na minha tradução, que é ao meio da revista atualizada segunda edição, é o termo nefesh, que inclusive é o mesmo termo lá de Gênesis 2, verso 7, né? E o homem se fez alma vivente, nefesh hayá, tá bom? É o termo hebraico lá. Então, aqui agora o termo nefesh diz respeito a uma vida, uma alma, que seria eliminada do meio do seu povo. Por que ela seria eliminada? Porque ela se recusaria a ser circuncidada na cabeça do seu pênis. Então, aqui a gente já vê duas questões interessantes sobre alma. Ela não é um ser imaterial, inclusive ela tem pênis e carne e tem que cortar ali, etc. E ela está ameaçada de morte. Se não for circuncidada, vai ser eliminada, vai ser morta. Quem? A alma, a pessoa. Beleza? Esse é o texto bíblico. Aí, vamos lá para Gênesis capítulo 35. Um texto muito interessante, assim, que inclusive muitos supõem ser um texto favorável à ideia imortalista. Mas será que é? Vamos dar uma olhada com relativa atenção ao texto. Aí a minha tradução, ela diz o seguinte, Gênesis 35, verso 18 e 19. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benone, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Esse texto, ele é muito usado por causa da imagem que o texto hebraico traz, segundo a qual saiu a alma, porque morreu. No caso aqui está se falando da morte de Raquel, no nascimento de Benjamim. E ali no contexto da sua morte, Raquel chamou Benjamim de Benone, mas aí depois o pai, né, ele mudou o nome para Benjamim e aí ele vai lá e ele sepulta Raquel e etc e tal, no caso Jacó, e aí ele coloca lá uma coluna no cemitério, na sepultura dela, que existe até o dia de hoje. Olha que coisa importante. Conquanto os imortalistas tentem usar esse texto para inferir a ideia de que aqui sair a alma quer dizer assim, que a alma imaterial separou-se do corpo material e aí saiu viva para um mundo espiritual, sei lá onde, etc, 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 etc. O fato é que a linguagem bíblica, a narrativa bíblica, diz o exato oposto do que dizem os imortalistas. Por quê? Porque ao dizer que a alma saiu, o que ela diz? Não é assim, saiu porque é viva e só morre o corpo e não morre a alma. Não, não. Saiu a alma e aí como é que ela explica essa imagem? Morreu. Morreu e foi sepultada. Não existe nenhuma palavra nesse texto de que esta alma é imaterial, é imortal, saiu do corpo viva, continuou viva e Raquel é essa alma e ela não morreu. E o sol que está na sepultura é o corpo e a alma está viva, sei lá onde, sei lá o que, fazendo sei lá o que. Entendeu? Então, no final das contas, conquanto os imortalistas tentem deturpar este texto por causa da ideia de sair a alma, basicamente o texto é bastante simples, né? Quando a pessoa expira, sai o fôlego de vida, a vida deixa a pessoa, né? A pessoa dá o último suspiro, tipo assim, sai a vida, sai a alma, perde a vida, perde a alma, morre. Então, aqui, mais uma vez, mais um texto bíblico, usando essa ideia de alma para referir-se a morte. Se os imortalistas tivessem razão, o texto teria que dizer E saiu-lhe a alma porque desencarnou, e desencarnou viva porque só morre o corpo, e Raquel está viva como alma imortal, conquanto seu corpo esteja na sepultura até o dia de hoje. Entendeu? Então, vamos dizer assim, que esse texto de Gênesis 35, conquanto ele seja mal apropriado por parte dos imortalistas para pregar a sua heresia, o texto em si diz o exato oposto do que eles dizem. Sair a alma não quer dizer uma alma viva sair para deixar um corpo morto. Sair a alma quer dizer morrer, certo? Mas isso pode ficar um pouco mais claro em alguns outros contextos aí do texto bíblico, para que inclusive os nossos amigos imortalistas não tenham desculpa, não é verdade? Bom, um dos pontos interessantes a esse respeito, por exemplo, é o livro de Levítico, que fala das almas em muitos contextos assim, muito interessantes e que inclusive vão no exato oposto do que ensinam os nossos irmãos imortalistas. Então vamos, por exemplo, dar uma olhada em Levítico 5, verso 17. Olha o que a palavra de Deus diz aqui nesse texto. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. O termo alguma pessoa aqui é o termo nefesh. E aqui a palavra de Deus diz, então, que a alma, se alguma alma pecar e fizer contra os mandamentos de Deus o que não deve fazer, ela será culpada e levará a sua iniquidade. Veja que a palavra de Deus atribui à alma humana? Iniquidade e culpa. Beleza? Não existe nenhuma alma sem pecado. Inclusive aqui, à medida que as almas iam pecando, elas tinham que fazer todos os rituais aqui do livro de Levítico, trazer o sacrifício, participar do dia da expiação, aquela coisa toda que está descrita no livro de Levítico. Então, pessoas que pecam são descritas, biblicamente, como almas que pecam. Não se pode fazer aqui uma dualidade da natureza humana, como uma alma sem pecado que habita um corpo com pecado, para que ao final das contas, uma vez que o salário do pecado é a morte, a morte só atinja o corpo do ser humano, que é supostamente a sede do pecado, mas deixa a alma intocada porque, aparentemente, na visão grega, importada por pessoas como Fernando Gale para dentro do cristianismo, você teria uma alma sem pecado habitando um corpo com pecado. Então o corpo morre, o salário do pecado é a morte, mas a alma não morre porque a alma não tem pecado. Só que essa não é a revelação bíblica. A alma peca, tem culpa e iniquidade, tá bom? Então se ela peca e o salário do pecado é a morte, acho que é muito simples saber onde que isso vai conduzir, né pessoal? E lembra, a palavra de Deus não pode falhar. E até aqui, aparentemente, não falhou e não pode falhar e não vai falhar. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a alma é ameaçada de morte e a alma morre. Tanto que, no contexto do pecado da alma, tem que se fazer expiação pelos pecados da referida alma. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Êxodo capítulo 30, verso 15. Eu quis estabelecer lá com o texto de Levíticos 5, que a alma peca e, por causa disso, tem que haver expiação em função da alma. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Êxodo 30, verso 15. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma, diz o texto bíblico. Então, tanto o homem rico quanto o pobre tinha um pecado, como pessoas ou almas pecadoras, e por isso deveria se fazer expiação por ambos. E aí a oferta, aqui no caso da expiação, não deveria ser maior no caso do rico, nem menor no caso do pobre, porque ambas as almas do rico e do pobre demandariam essa expiação em função das suas culpas e dos seus pecados. Tá bom? Isso é muito interessante e etc e tal, tá? Então a alma peca e precisa haver expiação em relação ao pecado para que haja perdão, salvação para referir da alma, né? Senão o caminho é a morte. Vamos dar uma olhada em outro texto. Levítico 17, no verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nenhum estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Não só a palavra de Deus descreve a alma como uma entidade material, inclusive isso é o oposto do que creu Fernando Gale, né? Que inclusive a Bíblia traz uma imagem muito curiosa, né? A alma comendo sangue, né? A pessoa, no caso, que come sangue. Não, ela até pode comer, mas não deve. Se comer sangue, está pecando contra o mandamento de Deus. Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida da carne é o sangue. Qualquer que o comer será eliminado, diz o verso 14 do capítulo 17 de Levítico. Então, veja. Aqui é absolutamente explícito. Nenhuma alma vai comer sangue, tá bom? Inclusive demonstrando que a alma é material, inclusive se alimenta, porque você que é uma alma come alguma coisa de vez em quando, espero eu. Mas espero também que não coma sangue, tá bom? É isso. Beleza. Aí, vamos, por exemplo, para Levítico 19, né? E aqui a gente tem uma situação muito interessante, assim, que tem que ver com vários outros textos bíblicos que descrevem o termo nefesh como morto, cadáver, pessoa morta e etc, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Levítico, capítulo 19, vamos ver o verso 28, tá? Que diz a palavra de Deus. A maioria dos cristãos está um pouco acostumada com esse texto e usada para discutir se pode fazer tatuagem ou não. Mas o fato é que o termo aqui, traduzido como morto, é o termo alma, nefesh. É o morto. Por ele você não vai ferir a vossa carne e não vai fazer tatuagem nenhuma aí por aí, tá? Porque Deus é o Senhor. Mas olha que interessante, aqui a expressão morto é a expressão alma. Não, mas a alma não morre, né, pessoal? Diz Fernando Gali. Agora, Jesus diz que a escritura não pode falhar. E aqui a escritura refere-se a um morto através do termo nefesh, alma. Isso é muito legal e isso também acontece em outros textos, por exemplo, em Levítico 21. Você tem, por exemplo, o verso 1, tá? Disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filho de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. O termo morto aqui é o termo alma, nefesh, tá bom? Verso 11, da mesma forma. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. O termo cadáver aqui é o termo alma, nefesh, tá bom? E a gente poderia, inclusive, colocar esses textos desse mesmo tipo em vários outros contextos. Por exemplo, números 9, verso 6, que diz a palavra de Deus aqui. Houve alguns que acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de uma maneira a não poderem celebrar a Páscoa naquele dia. E por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe, estamos imundos por ter tocado o cadáver de um homem. O termo cadáver aqui é o termo nefesh. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o cadáver, ele é tocado. Então, inclusive, essa alma que você toca, ela é tudo menos imaterial. A alma, nesse caso aqui, é uma pessoa morta, um corpo morto de uma pessoa, descrito na Bíblia como alma. E a escritura não pode falhar, viu, Fernando Gali? É muito interessante, tá muito claro, tudo mais, o que tá acontecendo aqui, certo? Agora, vamos dar uma olhada lá em Levítico, capítulo 24, vamos ler o verso 17. Esse é um dos textos mais interessantes aqui sobre esse tema, tá? Olha aqui, a Bíblia diz assim. Quem matar alguém será morto. Agora, será uma surpresa pra você se eu te disser que o termo alguém é nefesh, é alma. Então, o que que tá dizendo a Bíblia aqui, literalmente? Quem matar uma alma vai ser morto. Aqui, inclusive, implica que o homem pode matar a alma, outra alma. E aí ele vai ter que ser morto por causa disso. E esse texto impõe, sobre a interpretação lá de Mateus 10, 28, na qual a gente vai chegar depois, um olhar bastante atento. Porque lá Jesus disse que o homem não pode matar a alma, mas veja. Jesus ensinou que a escritura não pode falhar. E aqui está o texto de Levítico 24, aqui no verso que a gente acabou de ler, o verso 17. Quem matar uma alma deverá ser morto. Aqui não tá escrito algo do tipo assim. Quem tentar matar uma alma não vai conseguir, porque ninguém consegue matar uma alma. Pelo contrário. Vai dizer, quem matar vai ser morto. Ou seja, quem matar uma pessoa vai ser morta. Certo? E aqui a pessoa, no caso, é o termo alma. Quem matar alguém será morto. Quem matar a alma será morto. Isso aqui vai ficar muito divertido quando a gente chegar lá no Novo Testamento. Tá bom? E aí daquele que pensa que o Novo Testamento vai contradizer qualquer uma dessas coisas. Mas vamos com calma, vamos de boa. Então vamos avançar para Números 21, verso 5. Bom, vamos olhar aqui texto curioso aqui pra falar a respeito das almas. Que na cabeça do Fernando Galle são imateriais. Aí o texto diz assim. Aqui os nossos amigos israelitas estão reclamando do Maná, chamando ele de pão vil. Mas o mais interessante é eles descreverem que a sua alma está com nojo de comer esse negócio. A alma não só é descrita em termos materiais, como ela é descrita comendo o Maná e achando nojento. Beleza? Que não poderia ser um conceito mais material de alma do que esse aqui, viu, Fernando Galle? Só pra você entender. É bem interessante, né? Mas no final a alma é imaterial e blá blá blá, né, pessoal? É uma piada, né? Mas tudo bem. Beleza, vamos avançar. Vamos pra Números capítulo 23, verso 10. Que é um texto extremamente curioso, né? Onde balaão é descrito falando uma coisa bem interessante. Olha, dá uma olhada aí. Números 23, verso 10. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Aqui, o termo eu, traduzido por João Ferreira de Almeida, é o termo néfesh. Então, o balaão tá dizendo o seguinte. Que a minha alma morra a morte dos justos pra eu poder ter o fim que esse povo vai ter. Ou seja, o texto bíblico fala naturalmente da morte do ser humano. Que é um próprio ser humano falando da sua própria morte em termos do tipo assim, mano, que a minha alma morra a morte desses caras e que eu siga o caminho deles. E que eu tenha o destino deles. E não tem nenhum assombro assim, entendeu? Não tem nenhuma heresia, tipo assim. A alma não morre, viu irmão? Ai, caramba. Mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 12. A gente não saiu nem do Pentateuco ainda, né? A gente vai ter que ler a Bíblia inteira aqui pro Fernando Gale. Vamos lá. Deuteronômio 12, verso 23. Aí o que diz a palavra de Deus? Somente empenha-te em não comer o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. E aqui é o texto mais ou menos paralelo lá ao texto de Levítico 17, onde o sangue é a nefesh. O sangue é a alma. Ou seja, aqui também mais um contexto onde a alma é vista como uma entidade material, no caso líquida, como sangue. E o nosso amigo Fernando Gale achava que a alma era tipo uma poeira, um pó. Aliás, uma poeira ou pó imateriais. Não dá nem pra saber exatamente o que é. Mas enfim, aqui tá a palavra de Deus dizendo que o sangue é a vida. O termo nefesh. O sangue é a alma. Tá bom? Legal. Vamos lá pra Deuteronômio 28. Vamos ler o verso de número 65. Onde a palavra de Deus diz assim. Nem ainda... Isso aqui é uma maldição de Deus sobre Israel, se Israel fosse infiel à aliança, tá? Nem ainda entre as nações descansarás. Nem a planta do teu pé terá repouso. Porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. É uma ideia muito interessante isso aqui. Porque como que os imortalistas raciocinam? Eles raciocinam o seguinte. Se você tomar uma pancada na cabeça muito forte e você morrer dessa pancada, a sua alma permanece desperta. Porque a sua alma é consciente, ela é imaterial, ela é imortal. E, tipo assim, não acontece nada com ela em termos de apagar, em termos de nada do tipo. Mas aqui a Bíblia descreve a alma desmaiando, né? Qual que é uma das maldições da aliança? É desmaio de alma. Mas a alma imortal não desmaia, ela não morre, ela não perde a consciência. Que inclusive é o oposto da alma na revelação bíblica, tá? Legal. Beleza. Então vamos lá pra Josué, capítulo 11. Vamos sair do Pentateuco agora, né? Pra gente começar a estudar um pouco mais a Bíblia aí, porque senão já viu, né? Aí, ali no contexto da conquista de Canaã, o texto diz assim. A todos que estavam em Hazor, na cidade, feriram a espada e totalmente os destruíram. E ninguém sobreviveu. E a Hazor queimou. Você ficaria surpreso se eu te dissesse que o termo ninguém é nefesh. Nenhuma alma sobreviveu. Foram lá, mataram todo mundo e não sobrou uma alma lá, tá bom? Porque o que aconteceu com elas? Foram feridas a espada e totalmente destruídas. Mas a alma do Fernando Gaia não pode ser ferida a espada nem destruída, né? Porque é imaterial e imortal, né? É o oposto da narrativa bíblica. Foram lá, mataram todos os seres humanos, mataram todas as almas e não sobreviveu nenhuma alma. Beleza? Essa é a narrativa bíblica. Aí você escolhe em quem você acredita, na Bíblia ou no Fernando Gaia. Vamos lá, Juízes, capítulo 9, verso 17. E outra, não tô lendo todos os textos que falam de alma não, tá? Tô só selecionando alguns aqui pra discutir as questões. Juízes 9, 17. Olha que interessante. Aqui, tá falando assim, ó. Porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, para vos livrar das mãos dos midianitas. Opa! Arriscando a vida, aqui é arriscando a nefesh. Arriscando a alma. Então, quando uma pessoa sai numa batalha, que ela vai matar ou morrer, o que ela tá fazendo? Ela tá arriscando a alma. É o oposto da narrativa do tipo assim, eu tenho uma alma imaterial, então mesmo que eu morra, não vai acontecer nada com a minha alma, não tô arriscando a minha alma, porque a minha alma vai sair do meu corpo, e fim. Não, a Bíblia descreve a alma aqui, você tá arriscando ela ao se colocar num contexto de batalha e etc e tal. Se a pessoa tivesse uma alma que, sei lá, o cara lá foi pra batalha, tomou um tiro, aí a alma dele sai ilesa de boa, ele não tá arriscando a alma, ele tá no máximo arriscando o corpo, né? Mas não é o que a Bíblia ensina, tá? Você, ao se colocar numa batalha, está arriscando a sua nefesh, a sua alma. Legal. Bom, eu poderia ler vários outros textos aqui, de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónica, 2 Crónicas, etc. Livro de Jó, mas eu vou ter que pular um pouco aqui, senão eu não termino esse vídeo hoje, tá? Vamos lá pra Salmo 16. Dá uma lida em algumas ocorrências do termo nefesh alma nos Salmos, tá bom? Lembra que, inclusive, Jesus citou bastante os Salmos, né? Citou Deuteronômio, citou Moisés, citou um monte dessas coisas, assim, como querendo dizer, inclusive, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e inclusive que a Escritura não pode falhar, né? Então é alma material, alma em risco de morte, alma morrendo o tempo inteiro, alma é um cadáver, alma é uma pessoa morta, você tá arriscando a sua alma, você arriscar a sua vida, e a Escritura não pode falhar, tá, Fernando Gale? Acredite em Jesus, viu, irmão? Aí vamos lá, Salmo de número 16, verso 10, aí o texto diz, Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção, que é o texto que vai ser citado lá em Atos capítulo 2, a gente vai dar uma olhada depois no Novo Testamento também. Mas olha que coisa interessante, aqui no Novo Testamento, e a palavra de Deus não pode falhar, né, Fernando Gale? Não diz que a alma não vai morrer, diz que ela não vai ser deixada na morte. E aí o Novo Testamento vai usar esse texto pra falar da ressurreição de Jesus. Não diz que a alma dele não morreu, inclusive nós já vamos ver revelação direta sobre isso daqui a pouquinho, tá, Fernando Gale? Calma aí, coração. Mas a sua alma, não tá dito que ela não vai morrer, tá dito que ela não vai ser deixada na morte. Um pouquinho diferente, né, Fernando Gale? Legal, essa é a revelação bíblica aqui, que ela não pode falhar, tá bom, irmão? Vamos lá, Salmo 17, vamos ler o verso 9, olha o que diz a Bíblia. Vamos partir do verso 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. No caso aqui, o salmista está falando me assediam de morte, usando o termo néfesh, assediam a minha alma de morte. Olha que interessante, né? Então a alma aqui tá sendo assediada de morte, o inimigo tá ameaçando te matar, tá ameaçando matar a sua alma, né? É isso que está dito aqui no Salmo 17. Vamos ver lá o Salmo 33. Olha que legal aí a palavra de Deus, né, que o Fernando Gale nunca tinha lido, inclusive, né, irmão? Verso 19. Para livrar-lhes a alma da morte no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Interessante que, lembra que a alma não pode comer sangue, que a alma tinha nojo de comer esse pão vil aí, que no caso seria o maná? Aqui, ter a alma livre da morte é ser conservado em vida no tempo da fome. Deus dá pra você o que você comer, mesmo num contexto de fome. E aí o que ele faz? Ele livra a sua alma da morte. Mas a alma não morre. Confie no Fernando Gale, tá? Legal. Salmo 72. Vamos avançar aí, senão a gente não termina hoje. Inclusive pulando várias referências à alma nos Salmos. Salmo 72, verso 14. Redime a sua alma da opressão e da violência. Precioso lhe é o sangue deles. Aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque aqui o texto diz que a alma é redimida da opressão e da violência. Não é que ela não possa ser objeto de opressão e de violência. Ela pode, mas Deus redime. Ou Deus livre. Então, por exemplo, tem um cara querendo te matar. A gente dá um tiro, paulada, soco, aquela coisa toda. Fazer mal a você te torturar e etc. Então, Deus te redime disso, que quer dizer ou que você é curado depois de ser assaltado e não ser morto, etc. Ou que ele vai te livrar de você ser pego aí pra sofrer essas coisas nas mãos dos malfeitores aí que querem matar você e coisas do tipo. Entendeu? E aí é interessante que o texto diz que precioso é o sangue deles. Deles quem? Das almas. Aqui, inclusive, tem uma questão interessante, né? O sangue das almas. O sangue das pessoas, né? Que são redimidas aqui da opressão e da violência. Não tem nenhuma palavra sobre a alma. Ela é imaterial. Então, se mete porrada no corpo de um cara, a sua alma fica ilesa. Não sofre nada. Não tem problema nenhum. E é isso. Que é, inclusive, a implicação do que creem essas pessoas aí. Que, inclusive, depois tornam a própria tortura e crucifixão de Cristo uma coisa docética. Uma heresia. Onde Jesus sofre como um corpo humano, mas na sua alma lá não tem sofrimento nenhum. Porque ele é impassível. E blá, blá, blá. Mas a palavra de Deus não traz essa questão. A palavra de Deus, inclusive, coloca o homem como sofrendo, de alguma forma, a sombra da violência e da opressão em termos da sua alma, né? E do derramamento do seu sangue. E tudo mais. Aí vamos pular aqui um monte de coisa também, porque não dá pra ler tudo, não. Vamos pra Isaías. Vamos ver, por exemplo, o capítulo 38. Do livro do profeta Isaías. Então, Isaías 38, verso 17. Olha o que diz a Bíblia. Então, a alma que ela é livrada por Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é perdoada dos seus pecados, das corrupções. A alma não é uma entidade imaterial, isenta de questões humanas e mundanas e pecaminosas e blá, blá, blá. Não, é pelo contrário. Ela precisa ser perdoada. Ela precisa ser livrada por Deus no contexto do perdão dos seus pecados, né? Inclusive, por isso, não faz sentido você falar em imortalidade da alma. Porque o salário do pecado é a morte. A única forma da alma ser imortal é a alma ser sem pecado, tá bom? E é isso. Agora, houve uma alma sem pecado, não houve? Mas mesmo ela se entregou pra morrer. Ou o nosso amigo Fernando Galho nunca leu Isaías 53. Dá uma olhada aí. Isaías 53, vamos ler o verso 10 e o verso 12. A palavra de Deus diz assim. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Opa! O Fernando Galho vai argumentar com base em Lucas 23, 43, que a alma de Jesus não morreu pra levar a alma do ladrão pro céu. Mas aqui ao falar daquele que foi crucificado entre os malfeitores, diz, derramou a sua alma na morte. E aí eu fico com vontade de dizer, assim, coisas que talvez não deva dizer. Né? Enfim. Entender o imbecil. Porque não tem cabimento, cara. Alguém vim querer discutir essas coisas? Achando que o que a gente fala aqui, é tipo assim, não tem base bíblica, que Jesus era imortalista, tipo, Jesus tinha uma alma imortal, e ele nunca morreu. O que no final das contas, inclusive, significaria ele não derramou a sua alma na morte, porque ele é imortal, não pode morrer, na sua alma. Ele não deu a sua alma como oferta pelo pecado, porque isso é impossível, só deu o corpo em oferta pelo pecado, e coisas do tipo. E tem que ter muita paciência, que eu não tenho sempre, entendeu? É isso, cara. E tipo, enfim, essas pessoas que querem ficar dando aula contra a seita adventista, e não sei das quantas, né? Mas o fato é, a obra de Jesus descrita profeticamente, dizendo que ele daria a sua alma em oferta pelo pecado, e derramaria a sua alma na morte. Tá bom? Beleza, galera. Legal. Aí vamos pular aqui um monte de coisa também, vamos pra Ezequiel, capítulo 13. Vamos ler do verso 18 até o verso 20, onde a palavra de Deus diz assim, verso 18, e dizem, Assim diz o Senhor, Senhor, Ai das que cozem invólucros feiticeiros para todas as articulações da mão, e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas, quereis matar as almas do meu povo, e preservar outras para vós mesmos? Vós me profanastes entre o meu povo, por um punhado de cevada, e por pedaços de pão, para matar-des as almas que não haveriam de morrer, e para preservar-des com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Vamos terminar aqui com o verso 19 mesmo. Então veja, meus amados irmãos, a Bíblia é absolutamente explícita sobre o tema. Para matar-des as almas que não haviam de morrer, para preservar-des com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Aí vem alguém aqui dizendo que a alma não morre, a alma não pode morrer. Quando o que Jesus falou é que a Escritura não pode falhar, e aqui tem alma morrendo o tempo inteiro, só pra avisar. E aí inclusive podemos citar o texto clássico de Ezequiel 18. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai e também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, do Antigo Testamento é isso que a gente vai ler. Poderíamos ler mais dezenas de outros textos que dizem as mesmas coisas que esses aqui. Que a alma peca, que a alma morre, que a alma precisa de expiação, precisa de perdão. Que a alma come, que a alma bebe, que a alma está com sede, que a alma está faminta, que a alma está precisando de Deus, pra Deus livrar ele, porque está com fome, porque está com problema, que está sofrendo violência, porque está morrendo, que estão matando ele, etc. E morreu a alma de fulano, morreu a alma de beltrano. Foram lá e mataram a cidade inteira, matou a alma de todo mundo lá, etc, 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 etc. Não é uma coisa imaginativa, não é uma coisa assim do tipo dois, três textos bíblicos aqui, interpretados de uma maneira meio que enviesada pra justificar as bobagens da Ellen White, por exemplo. É o contrário. É a revelação bíblica absolutamente explícita a respeito dessas questões. Mas se eu parasse a minha introdução ao tema por aqui, eu já prevejo assim uma horda de débil mentais. Mas o Novo Testamento não diz isso e não sei o que e blá, blá, blá. Ah, é? Então você quer abrir a sua Bíblia no Novo Testamento? Começa com Mateus capítulo 2. Tá bom? Então vamos lá pro Novo Testamento. Vou pular aqui um monte de coisa da Bíblia, que inclusive tem um monte de textos sobre esse tema. Muito divertido, porque se fosse ler todos os textos sobre o tema, não acabava esse vídeo nunca, né? Porque são centenas de textos bíblicos falando as mesmas coisas. Só o Fernando Gale mesmo que nunca tinha lido. E aí vamos começar em Mateus capítulo 2. Vamos dar uma olhada aí no verso 13 e no verso 20. Aí a palavra de Deus diz assim, Tendo eles partido, um anjo do Senhor disse a José em sonho, Dispõe e lhe toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Verso 19 em diante. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E diz-lhes, Dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. A vida aqui é o termo psirré, alma. E o termo matar é o termo apólime, matar a alma, matar a alma do menino. Ou seja, os que procuravam ou atentavam contra a alma do menino queriam matar a alma do menino, matar o menino, né? Por instigação do Satanás, matar a pessoa de Jesus, a alma de Jesus. Esse é o primeiro texto do Novo Testamento com essa temática. O primeiro texto do Novo Testamento é a alma morrendo, ou a alma em perigo de morte, ou Herodes e esses caras aí querendo matar a alma de Jesus. Mas o herege deve ser eu, né? Devo ser eu o herege, né, Fernando Gale? Tem que ter muita paciência, cara. Aí, beleza, vamos avançar. Mateus capítulo 20, verso 28. Aí, o que Jesus fala aqui nesse texto? Aí a palavra de Deus diz assim, o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui o termo vida é o termo psirré, alma. Jesus veio dar a sua alma em resgate. Inclusive, se Jesus não tivesse dado a sua alma em resgate, não tivesse morrido, não tinha nem salvação para ninguém, né, Fernando Gale? Nem para Ellen White, nem para você, nem para mim, nem para ninguém, né? E aqui que Jesus fala, ele veio dar a sua alma em resgate por muitos. Inclusive, cumprindo lá o texto de Isaías 53. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, aqui Jesus está falando, eu vim fazer isso, eu vim dar a minha alma em resgate de muitos. Nunca tinha lido a Bíblia, Fernando Gale, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 26, verso 38. O que diz aí a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, Então disse Jesus, Minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Interessante que a alma não morre, né? Mas aqui a alma de Jesus está profundamente triste e vai até a morte. Até a morte. Não é interessante? Se o nosso amigo Fernando Gale estivesse correto, a alma de Jesus é uma entidade imaterial, consciente, viva, fora do corpo, sem pecado, porque sem morte, né? Se tiver pecado, tem morte, né, pessoal? O salário do pecado é a morte. Uma alma sem morte é uma alma sem pecado. Como é que aqui existem tristezas, angústias? Alma profundamente triste até a morte. Mas Jesus era imortalista, né? Jesus não acreditava na morte da alma. Então ele poderia dizer assim, olha, Minha alma está profundamente não tocada por nada que vai até a morte, porque não pode morrer, e eu não vou morrer por você, e você também não vai morrer, porque o pecado não trouxe a morte, e fiquem tranquilos, tá bom? É uma piada, cara, pelo amor de Deus. Beleza, vamos sair aqui do Evangelho de Mateus e vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos lá para Lucas capítulo 2, verso 35, que diz a Bíblia lá. Vamos ler o verso 34. Simeão nos abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Este menino está destinado para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui a alma de Maria é descrita não como imaterial e intocada por uma espada que atravessasse o seu corpo, ou naturalmente de forma metafórica, o sofrimento na sua mente no contexto da morte de Cristo. Mas o fato é que aqui a alma é descrita como transpassada por uma espada. Enfim, é uma imagem inclusive bem semelhante a várias das imagens que a gente leu lá no Antigo Testamento, onde a alma está em perigo de morte, ela pode sofrer violência, etc. Ainda que se possa atribuir algum tipo de sentido menos físico, no sentido, por exemplo, de sofrimentos mentais, emocionais, psicológicos, ainda assim tudo isso acontece no ser humano vivo, inclusive com sentimentos de quem está vivo, em termos dos seus pensamentos, etc. E a descrição é de uma espada transpassando uma alma, não é de uma alma imaterial, impossível ser tocada por uma espada, coisas do tipo. Por exemplo, Lucas capítulo 12, vamos dar uma olhada aí no verso 23. Isso é um texto interessante, o que diz a Bíblia aí? Lucas 12, 23. Por quanto a vida é mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. Aqui o termo vida é o termo psirê também, é o termo alma. Alma é mais que o alimento, o corpo é mais que o alimento, a vida é mais que o alimento. E aqui, mais uma vez, uma conexão entre a alma que come, o que precisa de comer, etc. E Jesus está conectando essas ideias, assim como essas ideias estão conectadas lá no Antigo Testamento, onde a alma não pode comer sangue, onde se a alma estiver passando fome, etc. Deus vai livrar, Deus vai cuidar, vai dar o que comer, porque no final a vida é mais do que o alimento. Mas aqui está conectado, né? A alma e o alimento. Bem interessante aí essa conexão. Aí, vamos para Lucas capítulo 21, verso 19, que é um texto extremamente importante depois para a gente elucidar Mateus 10, 28. Então, Lucas capítulo 19, aliás, Lucas capítulo 21, verso 19. Aí a palavra de Deus diz assim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, ganhar a alma é uma perspectiva futura. Se você perseverar, você vai ganhar a tal da alma. Se você não perseverar, inclusive diz a Bíblia, você vai perder a sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, só vai ter alma, no final das contas, quem perseverar. E aqui, no caso, a alma é um sentido de vida eterna. Quem perseverar vai ter a vida eterna. Quem não ter vai perder a vida eterna. Por isso, você pode descrever isso como quem perseverar vai ter a vida, quem não perseverar não vai ter a vida, quem perseverar vai ganhar a alma, quem não perseverar vai perder a alma. Então, aqui nesse caso, alma, vida e vida eterna são sinônimos, né? E isso ajuda bastante a elucidar lá o texto de Mateus 10, 28, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Então, vamos lá avançar para João 10. Vamos ver aí o verso 11. O que diz aí a palavra de Deus, Jesus falando, né? Nosso amigo Fernando Gálitz, que acredita muito em Jesus. Então, João 10, verso 11, que diz a Bíblia. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da alma pelas ovelhas. O termo vida aqui é o termo psirrê, tá? Da alma. Não é algo do tipo assim, a minha alma nunca vai morrer pelas minhas ovelhas. Porque a minha alma não morre. Eu nunca daria a minha alma pelas minhas ovelhas. Porque eu preciso ser imortal. E as minhas ovelhas também são imortais, tá? Porque o pecado não trouxe morte à alma de ninguém. Oh, aleluia. Ninguém morre. A morte não existe. É tudo uma ilusão. Só essa porcaria desse corpo, assim, que é uma coisa bem descartável, assim, que morre. Mas fica tranquilo, que a alma não morre. E se a alma não morre, o bom pastor não dá a alma pelas ovelhas, tá bom? Aí dá uma olhadinha aí no verso 17 do mesmo capítulo. Por isso o pai me ama, porque eu dou a minha alma para a reassumir, né? E aí aqui a ressurreição é descrita de uma forma muito interessante. Você dá a alma, ou seja, morre, e aí você reassume a alma. Aí você ressuscita, né? E, inclusive, isso aqui diz que isso aqui é o maior amor. Se Jesus não tivesse disposto a dar a sua alma para ressuscitar, para reassumi-la depois, ou seja, se a morte dele fosse algo menos do que uma morte real, ele nem poderia dizer que ninguém tem maior amor do que dar a sua alma, a sua vida pelas ovelhas, tá bom? E dar a alma e reassumir a alma aqui quer dizer morrer e ressuscitar. Não é algo do tipo, eu vou desencarnar, eu não vou morrer por ninguém, na forma de alma, aí depois eu vou reencarnar no meu corpo, e aí todo mundo vai ficar feliz. Esse não é o evangelho, tá, Fernando Gara? Só pra você saber. Aí, por exemplo, João 15, verso 13, mais um texto mais ou menos aí nessa direção. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria alma em favor dos seus amigos. O termo vida aqui, traduzido por João Ferreira de Almeida, é o termo psirrê, é o termo alma, tá bom? Então Jesus deu a sua alma ao morrer em favor dos seus amigos. Mas vamos avançar no Novo Testamento. Atos capítulo 3, verso 23. Olha o que diz a Bíblia aqui. Aí o Novo Testamento aqui está citando o antigo, né? E acontecerá que toda a alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do povo. Inclusive a gente leu vários textos lá no Antigo Testamento que a alma que não participasse, que fiz as coisas erradas, não sei o que, ia ser eliminada, ia ser morta. E aqui está o mesmo conceito no Novo Testamento. É a alma sendo eliminada no meio do povo em função de infidelidade e pecado, tá bom? Ninguém pode dizer aqui, não, o conceito lá dessas coisas do Antigo Testamento, agora no Novo mudou tudo. Estamos vendo inclusive os mesmos conceitos que a gente viu no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A alma que não der atenção ao profeta que é Cristo será exterminada. Mas a alma do Fernando Gale não pode ser exterminada, tá? Fica tranquilo, Gale. Agora vamos lá. Atos capítulo 15. Vamos avançando aí na palavra de Deus. Atos capítulo 15. Vamos ver o verso de número 26. Aí o que diz a Bíblia aí. Vamos fazer do 25 em diante. Pareceu-nos bem, aliás, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, elegeram alguns homens e enviá-los a vós outros como nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O termo vida aqui é o termo psihê, o termo alma. Então Paulo e Barnabé, nas suas viagens missionárias, eles estavam expondo a sua alma. Perigo de morte aí, etc. Então Paulo fala sobre isso várias vezes. Inclusive quando ele chega lá pra pregar na galáxia, ele é apedrejado e dado como morto, né? Tava fazendo o quê? Expondo a alma dele. A morte! Pra pregar o evangelho. Mas não, né? A alma não morre, né? Fica tranquilo, viu, Fernando Gale? Aí, por exemplo, vamos lá pra Romanos capítulo 2. O que que Paulo fala um pouco sobre esse tema aí, né? Então, Romanos capítulo 2, verso 9, que diz a Bíblia. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fez o mal. Opa! É aqui em Romanos que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aqui existem almas fazendo o mal. E o que que vai acontecer com elas? Tribulação e angústia virão sobre elas. E ao final, se não se arrependerem, é a morte. Porque é natural. Se o salário do pecado é a morte, é que a alma está descrita em pecado. Se a alma não se arrepender e crer no evangelho pra ser livrada da morte, a morte é pra onde ela vai. Não, Ezequiel, você está forçando o texto porque Paulo não diria isso. Ah, é? Então abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 11, verso 3. O que diz a Bíblia aí? Inclusive Paulo citando a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Preciso te dizer que o termo vida aqui é psirrealma? Então olha que interessante. Aqui, Paulo descreve Elias falando assim, Senhor, estão tentando matar minha alma, tirar minha vida. Lá no contexto das tretas de Elias com os falsos profetas. Então está aqui claramente Paulo em Romanos falando de pessoas que querem matar a alma de Elias. Como é que a alma não morre? A alma é imortal, né? Né, irmão? Aí, por exemplo, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver lá o verso 26. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Texto clássico aí de milhões dessas questões. Verso 26. Aqui diz, inclusive, que o último inimigo a ser destruído é a morte, no verso 26. Mas no verso 45, diz assim, ó. Assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Opa! Aqui Paulo corrobora Gênesis 2, verso 7. Adão foi feito alma vivente. Paulo não acreditava que Adão tinha uma alma e um corpo e aí você podia cortar ele no meio e a alma para um lado e o corpo para o outro. A narrativa na qual Paulo acreditava, segundo o primeiro aos Coríntios, capítulo 15, era a narrativa dos Gênesis, em função do qual Adão era uma alma. Não é que ele tinha uma alma que saía do corpo dele, não, tá? E Adão pecou e trouxe a morte sobre a sua alma. Ou Adão está vivo em algum lugar por aí, irmão Fernando Gale. Porque aí se Adão estiver vivo por aí na forma de alma, aí Satanás está correto, né, irmão? Não, come essa fruta aí que você não vai morrer, não. Você é uma alma que não morre. Vamos dizer desta forma, né? Mas Adão morreu. E só vai voltar a viver no contexto da ressurreição de Cristo, que é o segundo Adão, que é um espírito vivificante, aquele que devolve a vida aos mortos. Porque ele morreu, não sei se você sabe, Fernando Gale, eis que vos apresento o Evangelho, Jesus morreu por você e ressuscitou. No seu Evangelho, Jesus não morreu, né? Nessa alma imortal fantasiosa de vocês aí. Inclusive, né, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas o seu Cristo, Fernando Gale, não morreu, ou morreu só pela metade. E a metade mais insignificante, inferior que morreu. Porque a metade que importa estava no paraíso, né, irmão? Aí não morreu, não tem sofrimento, teve nada, não espiou o pecado de ninguém, não deu a vida dele por ninguém, porque, inclusive, não tem o amor que a gente acha que deveria ter, né? Ou que a Bíblia diz que ele tem, né? E é isso. Agora, por exemplo, vamos lá, tem muito mais coisa. Filipenses, capítulo 2, verso 30. O que diz a Bíblia lá, nesse caso? Vamos ler do verso 29. Epafrodito, aqui no caso, ele expôs a sua vida às portas da morte, se dispôs a dar a própria psirreia, a própria alma. Isso é chegar às portas da morte, é dar a própria alma pra levar um dinheiro pra Paulo pra ajudar ele. Tá bom? A alma não morre, viu, Fernando Gale? Fica tranquilo. Isso é heresia adventista, ou é heresia do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não tem alma que morre, né? Nunca leu a Bíblia, né, irmão? É só o que eu posso achar de você, Fernando Gale. Desculpa, cara. Aí vamos lá, por exemplo. Hebreus, capítulo 12. Uma olhadinha aí no verso do número 3. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Agora o verso 3 diz assim. Considerai atentamente aquele que suportou o tamanho ou posição dos pecadores contra si. para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Lembra que o Antigo Testamento falava lá que Deus ia dar desmaio de alma? Que é o oposto dessa ideia que a alma é consciente. Você pode até morrer que ela não desmaia, tá? E aqui o Hebreus tá falando de gente desmaiando na alma. Tá bom? Então é exatamente o que insira o Antigo Testamento tá sendo ensinado aqui em Hebreus também, tá? Aí, por exemplo, vamos lá pra Tiago, capítulo 5, verso 30. Dá uma olhadinha lá. Aliás, 5, verso 20. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Vamos ler do verso 19 em diante. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Pô, Fernando Gales se esqueceu de avisar o escritor do Novo Testamento que a alma não morre, irmão. Porque aqui, quem converte um pecador que tá indo no caminho errado salva a alma dele da morte. Porque a alma de quem tá indo errado tá indo pra morte. Sabia disso, Fernando Gales? Não sabia, né, irmão? Nunca tinha lido a Bíblia o nosso irmão Fernando Gales. Vamos continuar, cara. 1 Pedro, capítulo 2, verso 14. Olha que interessante. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente em vossa ignorância. Ou seja, verso 22. Olha só. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tem de em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A alma tem paixões pecaminosas. Por isso, a alma que pecará, se eu morrerá. Existe alma imortal, irmão. A alma, inclusive, tem que ser purificada. Lembra dos textos de Levítico todos? E aí a alma vai ser expiação, o texto de Êxodo que a gente leu. Vai ter que purificar a alma, irmão. A alma não é um negócio sem pecado, para ser imortal, para o salário do pecado não ser a morte. Tem que ser purificado. Inclusive, purificação da alma é o conceito lá de Levítico, mas que está aqui em 1 Pedro também. Aí, por exemplo, 2 Pedro 2,14. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2,14. Fala de pessoas que têm os olhos cheios de adultério e incansáveis no pecado, que engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na vareza, filhos malditos. Então, existem almas inconstantes. Pessoas que vacilam, que erram. Aqui a alma não é descrita como imune as coisas, porque ela é imaterial, intocável, imortal. Tipo, a imagem de Deus, etc. Não, ela é inconstante, ela é pecadora, etc. E para terminar, vamos lá para Apocalipse, capítulo 8. Aí o verso 9. O que diz a Bíblia? E morreu a terça parte da criação que tinha alma, que tinha vida, se re, existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Esse é um texto paralelo a Apocalipse, capítulo 16, verso 3. O que diz lá a palavra de Deus? Derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou sangue como de morto e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Aqui todo o ser vivo é toda a alma. Toda a alma que tinha no mar morreu. Então acho que tem morte de alma até no Apocalipse, né? No caso aí refere-se aos animais, de uma forma meio que geral, etc. Mas aí, por fim, a gente lê Apocalipse 12, versículo 11. A palavra de Deus diz assim. Eles, né? O remanescente, eles venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte não amaram a própria psirrê, a própria vida. Ou seja, existem pessoas que entregaram a sua vida pela pregação do Evangelho. Porque não valorizaram a sua vida acima do Evangelho. E aqui a palavra vida é psirrê, é alma. Quando você morre pelo Evangelho no livro do Apocalipse, você dá a sua alma, você dá a sua vida. Você, em face da sua vida, você não considera a sua vida mais preciosa do que o Evangelho. Tá bom? Mais um conceito de morte de pessoas, morte de alma, de mártires, usando aí o termo alma no livro do Apocalipse. Estamos só na introdução do vídeo. A gente teve que ler a Bíblia inteira, praticamente, para mostrar que consistentemente no Antigo e Novo Testamento a alma é descrita como material, envolvida em fome, sede, etc, etc. A alma é descrita como mortal e em perigo de morte em inúmeros tipos de contexto, etc, etc, etc. A alma é descrita como desmaiando. A alma é descrita de forma material e, sobretudo, com essa perspectiva da morte. A alma que pecar, essa morrerá, diz o Antigo Testamento e Ezequiel, capítulo 18. O pecador que converte o outro, aliás, o cristão que converte o pecador do seu caminho errado salva da morte a alma dele. É o que diz o Novo Testamento. Não existe, de forma nenhuma, algo do tipo assim. Não, Jesus, ele era um imortalista. Primeiro de tudo, que é um problema com esse caso. Não é que Jesus discorde da Ellen White, por exemplo, tipo assim. Que Jesus fosse imortalista. Primeiro que Jesus já estaria em contradição com o que ele afirmou em João, capítulo 10. Que a Escritura não pode falhar. Que aí a Escritura descreve a alma morrendo o tempo inteiro, inclusive a própria alma de Jesus sendo entregue e derramada na morte, mas não pode morrer. E aí a Palavra de Deus estaria em completa falha. Se o ser humano tivesse uma alma imortal, Gênesis 2 seria uma Escritura que falhou. Gênesis 2 não diz que o homem tem uma alma, diz que o homem é uma alma. Se a imortalidade da alma é a verdade, Gênesis 17 é mentira, porque aqui a alma não circuncidada, que não tem um corte no seu pênis, a alma com pênis, viu pessoal? Ela é ameaçada de morte, vai ser eliminada do meio do povo. Se a alma fosse imortal, a alma não teria pecado com o que teria que fazer expiação por ela. Se a alma fosse imaterial, ela não precisaria ser avisada não coma sangue. A alma podia responder assim, Senhor, eu sou imaterial, eu não como nada, fica tranquilo. Ah, desculpa a alma, eu não sabia. A Escritura já estaria falhando ao dizer o alma não come sangue não, tá? O texto de Levítico 24 diz quem matar a alma será morto. Mas a verdade é a imortalidade da alma? Se a imortalidade da alma fosse verdade, Levítico 27, 14, aliás, Levítico 24, 17, teria falhado. A Escritura falhou. Jesus disse que a Escritura não pode falhar. Meu amigo Fernando Gale, tá? Então é isso, cara. É isso. A alma bíblica, ela é totalmente descrita como um ser humano vivo de carne e osso que sofre, que pode ser torturado, morto, precisa comer, etc e tal. E acima de tudo que está em perspectiva de morte em contexto espiritual se não se arrepender dos pecados que tem. E se tem pecado, está ameaçada de morte. Se está ameaçada de morte, é mortal. Não é imortal, irmão. Acorda, cara. Pelo amor de Deus. Mas agora, com essa humilde introdução, a gente pode voltar a ouvir as idiotices do Fernando Gale e responder uma por uma. Dá uma olhadinha aí. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala não tem mais os que matam o corpo, mas não matam a alma. Não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir ou fazer perecer tanto o corpo quanto a alma na gêna. Temei aquele que pode destruir ou fazer perecer tanto o corpo quanto a alma na gêna. Então, veja bem, nós não podemos matar a alma. Por que não podemos matar a alma? Ela está se contrastando com o corpo, parte material e parte espiritual. Você pode matar uma pessoa no sentido de matar o corpo dela, por assim dizer. ou seja, agora, o espírito dela, o lado imaterial dela, você não pode fazer nada. Só quem pode fazer isso é Deus, que é o criador da alma imortal. Então, se nós não podemos matar a alma, é porque ela sobrevive à morte do corpo. Aí, qual é o desespero dos cabras? Os cabras chegam e falam assim, não, não, a palavra alma que significa vida, porque alguns versículos depois Jesus fala aquele que quiser salvar a sua alma, a sua vida, perdê-la. Então, eles acham que a palavra alma tem um significado só. E só porque tem um texto perto do outro que usa a palavra alma, ambos usando a palavra alma, necessariamente tem que ter o mesmo significado. Aí, fica esquisito, né? Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a vida. Como que não pode matar a vida se tirou a vida da pessoa? Se percebe? Então, a alma não significa vida. É uma deturpação violenta, tudo para se coadunarem aos ensinos dos líderes deles. Só quem pode fazer isso é Deus, que é o criador da alma imortal. Bom, então aí você vê o Gale argumentando sobre o texto de Mateus, capítulo 10, verso 28. Beleza. E aí, o Fernando Gale, ele comete, assim, erros absurdos, extremamente infantis na sua exposição da questão. Então, ele supõe que a primeira parte do texto ali que Jesus fala em Mateus 10, 28, dê conta de que o ser humano não pode matar a alma porque existe uma parte imaterial em cada ser humano que não morre de jeito nenhum a partir da ação humana e etc e tal. Bom, primeiro de tudo, que caso isso fosse verdadeiro, o texto de Levítico 24, verso 17, estaria errado. Aquele que matar uma alma será morto. Certo? Esse é o primeiro problema. E Jesus falou que a palavra de Deus não pode falhar. Então também Jesus já estaria errado em Mateus 10, 35, para a interpretação do Fernando Gale estar correta. Mas aí, o que acontece? O Fernando Gale esquece que o termo alma, nesse caso, aí, do homem que não pode matar a alma, pode facilmente significar a vida eterna. Então a pessoa pode matar o seu corpo, tirar a sua vida aqui, mas ela não pode tirar a sua vida eterna. Por quê? Porque na perseverança ganhareis a vossa alma. Então, por exemplo, Jesus estava em Mateus 10 dando ali as instruções para os discípulos para eles pregarem o evangelho. Então vamos trabalhar com a hipótese de que lá o, sei lá, Mateus estava pregando o evangelho e curando as pessoas, ressuscitando mortos e expulsando demônios e alguém vai lá e dá uma facada nele e mata ele. Matou a sua alma. Inclusive deveria ser morto, segundo Levítico 24, 17. Mas, Mateus iria ressuscitar para ganhar a alma dele e viver eternamente. Porque Mateus teria morrido como um mártir, pregado o evangelho até o fim da sua vida, perseverado até o fim e ele vai ganhar a sua alma. Aí ele vai ser ressuscitado e vai viver para sempre. O que a pessoa que deu uma facada em Mateus pode fazer quanto a isso? Não pode fazer nada. Por isso, inclusive, Mateus não deveria ter medo de alguém que ouvindo ele pregar o evangelho, ressuscitar morto, purificar leproso, expulsar demônio, e virasse lá e peça um tiro nele, uma facada, uma coisa do tipo. Por quê? Porque pode tirar a sua vida aqui, mas não pode tirar a sua vida eterna. Certo? Inclusive, esse sentido do texto é absolutamente normal, é absolutamente natural e não implica em nenhuma heresia por parte de Jesus e não implica que Jesus está em contradição com nada do que a gente falou aqui nesse vídeo inteiro e está tudo bem. E no final das contas, qual que é o problema do Fernando Gale? Se ele diz aí que então o homem tem uma alma imaterial que é impossível de ser morta, veja que coisa interessante. Primeiro que ele contradiz Jesus em Mateus 10,35, ele contradiz Levítico capítulo 17 e ele contradiz a própria continuação do texto de Mateus 10,28, onde ele mesmo fala que Deus pode fazer isso. Fazer o quê? Destruir o corpo e a alma no guiena. Enfim, se Deus pode destruir uma alma, ela não é indestrutível. O verbo apólime que é traduzido como destruir em Mateus 10,28 é traduzido como matar em Mateus capítulo 2 para matar a alma de Jesus, segundo o texto que a gente leu aí na nossa exposição introdutória. Então veja, o que o texto está dizendo é que Deus pode matar a alma e o corpo no inferno. Se Deus pode matar a alma, não é imortal, irmão, mesmo que você pudesse dizer assim que o homem não pode matar a alma. Beleza, aí você diz assim, ah, então é imortal. É imortal da perspectiva do homem, porque Deus vai lá e mata. Então dessa perspectiva não é imortal. Então essencialmente não existe alma imortal. Até porque, irmãozão, você já leu a Bíblia, Fernando Gari? Abra a sua Bíblia aí, cara, em 1 Timóteo capítulo 6. Dá uma olhadinha aí o que diz a Bíblia a respeito do único que é imortal. A palavra de Deus é absolutamente clara sobre isso. Olha só. Aliás, 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Vamos ler a partir de antes. A partir do verso 13, para deixar bem contextualizado para você, Fernando Gari, facilitar a sua leitura bíblica. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas não têm vida em si mesmo. é Deus que preserva. E perante Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandato de Deus imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas determinadas épocas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui a Bíblia diz claramente quem é o único que possui imortalidade. Olha, na sua leitura estúpida de Mateus 10, 28, você acha o quê? Que todo ser humano tem imortalidade, porque o homem não pode matar a alma. Inclusive, mal entendendo exatamente o que Jesus falou. O homem pode tirar a sua vida aqui, mas não pode tirar a sua vida eterna. Porque é na perseverança que você vai ganhar a sua alma. É como se nem tivesse alma antes de perseverar até o fim, meu irmão. E de outra perspectiva, a alma é um ser humano e qualquer um que matar uma alma vai ser morto, inclusive, tá bom? E a alma que pecar, essa morrerá, tá bom? E aquele que converteu o pecador do seu mau caminho vai livrar da morte a alma dele, tá bom? Então que papinho é esse de alma imortal em Mateus 10, 28? Até porque, se assim fosse, primeiro, Deus não teria poder pra matar, destruir, fazer perecer a referida alma. E um monte de outros textos bíblicos estariam completamente equivocados, tipo o texto que a gente acabou de ler em 1 Timóteo, tipo um milhão de textos que a gente leu do Antigo e do Novo Testamento nesse vídeo inteiro, pra satisfazer as imbecilidades de quem não sabe ler Mateus 10, 28. E não vou me estender muito mais sobre isso, quem quiser saber mais a respeito desse texto, leia o meu livro Jesus e a Alma Imortal, um olhar mais atento sobre Mateus 10, 28. Se você não tem esse livro, pode entrar em contato comigo aí nos comentários, pedir o WhatsApp, e eu mando o livro gratuitamente pra você, tá bom? Vamos avançando. O que mais o Galha tem pra nós? Uma outra passagem, Lucas 16, 19 a 31, ali Jesus fala da parábola do Rico e do Lázaro. Pra mim é uma parábola, porque parábola se baseia em fatos reais, ela tem lá os seus exageros, o ímpio que vai lá pro Hades, tá consciente e ele pede uma gota d'água pra refrescar a língua e por causa disso, o pessoal chega e diz, ah, tá vendo? Então não podemos interpretar a parábola literalmente. Se a gota d'água é exagero, então a vida após a morte ali também é exagero. Isso é um absurdo. Isso é forçar o texto, isso é estuprar o texto. O texto quer mostrar o ímpio não só em desespero por causa do tormento que ele já sentia, mas o tormento mental. Se o objetivo dessa parábola fosse mostrar apenas uma inversão de situações onde o rico agora sofre e o pobre tá na bem-aventurança, Jesus teria simplesmente dito, olha, ambos morreram, passou o tempo, foram ressuscitados, um deixou de viver e o outro tá vivendo com Deus. Pronto, que bonito. Não, Jesus foi colocar justamente como pano de fundo dessa parábola uma história pagã, vida após a morte. Que fofo, que meigo, não? É, eu não caio nessa, não, tá bom? Ah, você não cai nessa, não. Vamos ver no que você cai, então, Fernando Gale. Bom, beleza. O texto de Lucas 16, verso 19 até o verso 31, de fato, é um texto rico, amplo, profundo, complexo, interessante, muito legal. E o Fernando Gale não sabe diferenciar algumas questões, assim, muito básicas e muito simples. Sim, muitas pessoas apontam determinados elementos nessa narrativa pra dizer que ela é uma parábola, que ela não representa uma leitura literal do que acontece após a morte, isso é muito comum entre muitos intérpretes, inclusive não adventistas, do Evangelho de Mateus, das parábolas de Jesus e tudo mais. mas o foco dessa percepção não são esses detalhes assim que o Fernando Gale tá dizendo, né? Não, porque a língua e uma gota de água e aí isso é um exagero, então eles pegam isso pra dizer que ah, então não. E dizem que é uma história pagã e então, e olha que absurdo isso aqui, não. Beleza, né? Ou seja, o Fernando Gale ele não avalia com o mínimo de profundidade as discussões a respeito do texto, simplesmente infere que quem discorda da leitura imortalista dessa parábola tipo, é idiota, assim, se baseia em coisas absurdas, tipo que essa história é pagã e que são meros exageros, mas que tudo isso aqui é literal e é real porque assim é e se não fosse Jesus teria falado de outra forma diferente e blá 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 e ele esquece de uma coisa absolutamente simples e básica que absolutamente destrói as idiotices imortalistas na interpretação de Lucas capítulo 16 versos 19 a 31 a famosa história ou parábola do rico e do Lázaro que basicamente é o seguinte, todo o fluxo da narrativa termina com o rico que está lá condenado no inferno sofrendo vendo Lázaro lá bem-aventurado no seio de Abraão dizendo assim que ele implorava para o senhor da história toda mandar alguém para a casa dele e avisar o pessoal que eles tinham que se cuidar porque senão eles vinham para esse lugar de tormento aqui etc e tal ele está falando com o Abraão nessa história que é tipo como se fosse o papel de Deus na parábola e aí como que o Abraão responde os anseios aí do nosso amigo morto em Lucas capítulo 16 o Abraão responde assim eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão Abraão porém lhes respondeu se eles não ouvem Moisés e os profetas tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos bom esse é o cerne da parábola não é se é a história de uma história pagã isso aí tudo bem pode ser discutido também se Jesus se utilizou de uma parábola recorrente lá no mundo no universo dele se essa parábola tem origem judaica ou pagã ou se tem uma origem judaica mas tem influência pagã pra contar uma historinha assim com uma moral no final etc e tal mas o cerne da parábola é essa conversa aqui então ó tem lá o mendigo e tem o rico aí morrem os dois o mendigo vai pro céu o rico vai pro inferno aí o rico lá no inferno nessas tormentas nessas chamas ele fica querendo aliviar o sofrimento e não sei o que não sei o que etc e tal e aí inclusive ele meio que trata o Lázaro até como servo lá na situação manda que Lázaro pegue uma água e molhe a minha língua aí Abraão chega pelo irmão lembra que Lázaro só teve os males você teve os bens agora ele tá descansando você tá em tormento ah então avisa o pessoal lá em casa pra que isso aconteça não cara eles tem Moisés e os profetas eles sabem que eles tem que cuidar do pobre porque lá o livro de Moisés e dos profetas diz que tem que cuidar do pobre se eles estiverem negligenciando isso eles vão vir pro inferno igual você não senhor mas por favor se alguém ressuscitar dos mortos se o senhor ressuscitar Lázaro e mandar ele lá conversar com o pessoal na minha casa eles vão se arrepender e aí o Abraão responde pra eles tem Moisés e os profetas se eles não acreditarem em Moisés e os profetas não vai adiantar alguém lá ressuscitar e falar com eles né etc e tal essa é a moral da parábola e a gente percebe algumas coisas muito interessantes primeiro de tudo que Jesus está para ressuscitar dos mortos daqui um pouco de tempo depois de contar essa parábola então assim Jesus tá lá no seu ministério curando pregando evangelizando e contando essa parábola daqui a pouquinho Jesus vai ser crucificado e morto e vai ressuscitar dentre os mortos mesmo assim muitos judeus não vão acreditar em Jesus e Jesus vai explicar isso por quê porque eles não acreditam realmente no que Moisés revelou inclusive tem que ver com o texto que a gente leu lá sobre o fato de que viria um profeta e se não viesse e se as pessoas não acreditassem nesse profeta as almas seriam eliminadas do meio do povo que tá lá no texto acho que é de Atos se eu não me engano almas exterminadas Atos capítulo 3 verso 23 ou seja a palavra de Deus dizia que viria o Messias que seria um profeta quem não desse atenção a eles teria sua alma exterminada do meio do povo e veja bem o que Jesus tá dizendo é Moisés escreveu a meu respeito vocês tem que acreditar em mim porque o que Moisés ensinou tem que ver com o que eu tô ensinando não tô ensinando o contrário de Moisés eu tô inclusive cumprindo aquilo que Moisés profetizou eu sou o profeta que foi profetizado por Moisés você tem que dar razão ao que Moisés escreveu Moisés mandou você cuidar dos pobres você não tá cuidando e depois você vai pro inferno o que eu posso fazer por você? fui eu que mandei Moisés pregar isso ele pregou a meu respeito ele pregou a minha palavra a minha verdade até porque Jesus é o Deus de Moisés quando Moisés fala do Deus que criou o mundo você tá falando de Jesus que Jesus é Deus mas o mais interessante é que a moral da parábola do rico e do Lázaro é que você tem que dar ouvidos ao que diz Moisés e os profetas especialmente no que tange a essa questão de cuidar dos pobres só que isso tem uma implicação que é devastadora pra essa aplicação imortalista da parábola do rico e do Lázaro você tem que dar razão ao que Moisés escreveu então eu vou abrir a bíblia de novo pra vocês aqui num texto que eu já fiz referência a ele mil vezes aqui na nossa na nossa transmissão de hoje Levítico 24 verso 17 quem matar uma alma será morto é o que Moisés escreveu a alma morre quem matar a alma tem que ser morto Moisés escreveu que a alma morre inclusive em vários outros contextos que a gente leu em vários outros textos aí diz que a alma tem pecado que a alma precisa ser espiada fazer expiação pelas almas etc 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 a alma levará a sua iniquidade a alma será eliminada do meio do povo o sangue está na alma a alma desmaia aquele papo como um todo que a gente já leu na introdução inteira então veja como é que Jesus diria o seguinte na boca de Abraão rico você tem que entender o seguinte os seus parentes eles vão vir para o céu eles vão evitar o seu destino no inferno se eles acreditarem em Moisés se eles cuidarem do pobre mas cara eles não tem que acreditar em Moisés porque Moisés falou umas bobagens sobre a imortalidade da alma que a alma morre que quem matar a alma vai morrer ele usou a palavra alma para descrever cadáver e morto o tempo inteiro no antigo testamento nisso aí eles não podem acreditar não se eles acreditarem nisso aí eles vão estar acreditando no contrário do que eu estou ensinando aqui e aí assim você vai acreditar numa heresia se você acreditar em Moisés porque na verdade a alma não morre Moisés errou aqui quando ele escreveu o capítulo 24 de Levítico não tem esse papo de quem matar uma alma isso aí é mentira isso aí são interpretações erradas e ruins do Moisés que não entendeu a verdade que a alma não morre que inclusive é a verdade de todos os povos pagãos desde a época de Moisés os egípcios adoravam morto e animais mortos e deuses estátuas e não sei o que achando que ninguém morria que era tudo cheio de alma e reencarnação e aí quando você morria a sua alma saia do corpo aí tinha que ter lá um coração de pedra pra você passar no juízo tem uma história lá sobre os egípcios que acreditavam em almas imortais mas aí Moisés escapou de tudo isso aí Deus revelou o contrário pra ele mas agora eu estou revelando que a verdade era o que os egípcios pregaram não o que Moisés pregou mano são coisas assim ridículas e absurdas Fernando Galha achando que com esse textinho imbecil seu aí com sua interpretação imbecil do texto de Jesus que não é um texto imbecil é um texto muito interessante muito legal você acha que vai desmascarar a posição adventista que só está calcada na palavra de Deus inteira e outra coisa Jesus falou que era pra acreditar em Moisés e nos profetas ou seja nos demais escritores bíblicos mano e aí a destruição é completa abre a sua bíblia aí em Eclesiastes capítulo 9 dá uma olhada aí do verso 5 em diante porque os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre e não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol verso 10 tudo quanto pois te vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra nem projetos nem conhecimento nem sabedoria alguma ô Fernando Gale Jesus falou que você tem que acreditar em Moisés e nos demais escritores bíblicos aí nos profetas vamos colocar dessa forma aqui Salomão é um profeta escrevendo a palavra de Deus inclusive não escreveu só a Eclesiastes escreveu outros textos da Bíblia e provérbios e etc e etc tá bom? então é um escritor inspirado por Deus em tese a palavra de Deus não pode falhar disse Jesus lá em João 10 verso 35 então veja bem meu amigo irmão Fernando Gale se o texto que Jesus falou que você tem que dar atenção diz que o morto não sabe coisa nenhuma não tem projeto nem plano nem coisa nenhuma é óbvio que você tem que tomar a história do rico e do Lázaro como uma parábola não literal porque o que o rico lá que tá no inferno tá fazendo lá? ele tá bolando um plano um projeto pra que alguém lá no caso por exemplo tipo Lázaro ressuscitasse avisasse a família dele pra seguir Moisés direitinho e eu ajudar os pobres a não ficar ali só vivendo a vida boa e deixando o pobre de lado pra não ir pro inferno então veja bem se você faz uma leitura literal da parábola do rico e do Lázaro você está implicando que a palavra de Salomão aqui na Bíblia está errada irmão palavra de Salomão que Jesus depois vai falar que não pode falhar que a escritura não pode falhar ela falhou porque Salomão diz o morto não faz nenhum projeto aí Jesus chega lá e diz assim não, tem esse morto aqui ele está fazendo um baita de um projeto pra evitar que os parentes dele vão pro inferno igual ele foi isso obviamente demonstra que a história lá do rico e do Lázaro aquela parábola é simplesmente uma história fictícia pra dizer que você tem que cuidar do pobre segundo as instruções da lei de Deus pra não evitar que depois você tenha uma vida maravilhosa na terra você ganha o mundo e aí depois o que acontece irmão? você perde a alma não é algo do tipo assim você conserva a sua alma imortal mas numa vida eterna de sofrimento não você perde a alma você não tem a vida eterna você vai ter a sua alma morta por Deus no inferno segundo Mateus 10, 28 tá bom meu amigo? simples assim irmão e seja como for esse é um texto muito legal e eu no futuro vou fazer um livro na verdade eu já comecei a escrever mas no futuro aí quando eu conseguir terminar eu publico pra vocês um livro sobre a história do rico do Lázaro e o ladrão da cruz que vai se chamar inclusive o mendigo e o ladrão perspectivas sobre a imortalidade da alma no evangelho de Lucas tá bom? então no futuro é igual eu fiz um livrinho sobre Mateus 10, 28 vou fazer um livro sobre esse texto também pra calar a boca desse tipo de gente que acha que que a gente refuta essas bobagens assim tipo não, porque isso é um exagero aí acabou não, não é isso cara o que Jesus ensina na parábola na história do rico e do Lázaro demonstra que você tem que crer em Moisés e Moisés falou assim irmão quem matar uma alma que seja morto dentre muitas outras coisas que prova que a alma é mortal e não imortal belezinha meu irmão? vamos avançar depois nós temos a transfiguração Mateus 17 de 1 a 5 ali se foi visão ali o texto fala que foi visão mas uma visão que mostra Moisés ali ah, mas não era Moisés porque ele estaria em espírito e não se vê espírito e anjo quando aparece não é e aí o que acontece um espírito Deus não tem poder de fazer um ser humano ver um espírito tanto que algumas seitas vão dar uma explicação sabe o que eles falam? sabe o que é? é a nossa profetisa falou que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel olha que coisa mais fofa né Jesus ali ressuscitou Moisés né que absurdo gente um corpo glorificado mas Jesus não é as primícias a ordem das ressurreições não começa com Jesus para a vida celestial não Moisés teve que vir antes né para não ferrar com a nossa doutrina então a nossa profetisa lá bota Moisés ressuscitado que vergonha cara não tem você não tem vergonha de ensinar o que a Bíblia não fala? bom Fernando Gale a sua provocação ela é bem vinda tá e você pergunta se eu né um adventista ou qualquer adventista não tem vergonha de ensinar o que a Bíblia não ensina bom acho que eu já esfreguei a Bíblia quase inteira na sua cara nesse vídeo mas uma coisa que é interessante é o seguinte você agora evoca o texto aí de Mateus 17 para achar que que existe alma imortal vamos dizer assim então faz o seguinte irmão Fernando Gale encontra para mim no texto de Mateus capítulo 17 onde que está o termo alma onde que a Bíblia diz que Moisés apareceu aqui em forma de alma porque se você não conseguir demonstrar isso sabe o que acontece? se você acha que essa passagem prova a imortalidade da alma de Moisés é você que está ensinando que não está na Bíblia então eu vou ficar aguardando você enviar para nós aí onde que está a revelação de que Moisés estava aqui em forma de alma para daí eu levar o seu argumento a sério porque se você não conseguir demonstrar que o texto diz que Moisés estava aqui na forma de uma alma aí irmão é você que está ensinando uma coisa que não está na Bíblia aí você reclama da Ellen White aí que você diz assim que a Ellen White ensina coisas que não está na Bíblia etc e tal mas que a gente deveria ter vergonha ficar ensinando coisas que não está na Bíblia agora veja bem vamos abrir a nossa Bíblia aqui na carta de Judas vamos dar uma olhadinha ali no que diz a palavra de Deus a respeito desse tema e aí o verso 9 diz assim contudo o arcanjo Miguel o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele pelo contrário disse o Senhor te repreenda opa veja bem a cena descrita em Judas verso 9 de fato é uma cena polêmica que demanda aí algumas explicações e interpretações e uma das hipóteses da interpretação do texto é que essa disputa ou disputa pelo corpo de Moisés é exatamente o momento em que Jesus foi lá como o arcanjo Miguel ressuscitar Moisés lá etc e tal e isso explica a presença de Moisés em carne e osso lá no monte da transfiguração você discorda da nossa interpretação? beleza é possível você fazer uma interpretação alternativa e diferente da interpretação adventista ocorre que a nossa interpretação está calcada no texto bíblico é uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés inclusive por isso nós cremos que os discípulos lá eles tiveram uma visão de Jesus ao lado de Moisés e Elias e Moisés e Elias em carne e osso e Jesus também em carne e osso tá bom? essa é a nossa interpretação você pode discordar da nossa interpretação mas você não pode dizer que a nossa interpretação não está calcada no texto bíblico ah, mas não tá escrito do jeito que vocês estão falando vocês estão interpretando não tá escrito essa interpretação e onde tá escrito a interpretação de que Moisés apareceu na forma de alma ou espírito no monte da transfiguração por que que você tem o direito de fazer uma interpretação da cena do monte da transfiguração que conclua o que não tá escrito no texto que ali Moisés está na forma de uma alma imortal de um espírito imortal naquela cena e a gente não tem direito de ter uma interpretação diferente com algo que também não tá no texto mas que tá calcada em várias questões bíblicas tá bom? lá por exemplo que houve uma contenda pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e Satanás e por que que haveria uma contenda sobre o corpo de Moisés se o corpo é descartável e Moisés pode aparecer por aí na forma de alma e espírito e inclusive lembra que a gente falou agora a respeito lá da parábola do rico e do Lázaro que você tem que crer em Moisés Moisés inspirado por Deus disse que não pode haver comunicação entre vivos e mortos que isso ia ter comunhão com um demônio então tava tendo uma comunhão com um demônio ali ou uma necromancia proibida por Deus ali no monte da transfiguração que é a implicação se ali Moisés tá em forma de alma ou espírito imortal porque tipo é um espírito imortal uma alma imortal uma alma penada conversando com Jesus ali no caso o próprio Moisés proibiu que isso fosse feito tá bom? Fernando Gale não sei se você sabia disso você não tem vergonha pastor Fernando Gale de ensinar o que a Bíblia não ensina? vamos avançar depois Mateus 22 32 e contexto ali Jesus Cristo está falando que Deus é Deus de vivos não de mortos ele está falando de Abraão Isaac Jacó contexto era falar da ressurreição claro mas o que é a ressurreição? é o espírito retornar ao corpo por quê? se a pessoa morre e deixa de existir não é ressurreição é recriar a pessoa por que que chama ressurreição? porque aquilo que está morto é trazido de volta e o espírito volta naquela pessoa entendeu? então isso é ressurreição porque se os mortalistas estivessem certos a pessoa deixaria de existir então ela não seria ressuscitada você já percebeu que toda ressurreição na Bíblia é um é um corpo que está ali sendo velado ou já foi enterrado e ele volta entendeu? então quem ouve essas palavras de Jesus naturalmente ele vai entender que Jesus está falando de vida após a morte Deus é um Deus de vivos não de mortos por quê? porque o espírito de Abraão Isaac e Jacó Deus é Deus de vivo não de mortos então se ele é e ele está falando de Abraão Isaac e Jacó é porque eles estão vivos ah então se eles já estão vivos por que que vai ser ressuscitado? porque o que vai ser ressuscitado é aquilo que ficou morto e qual é a parte do homem que de fato morre? é o corpo por isso que toda ressurreição que acontece na Bíblia você vê um corpo voltando a viver o pessoal está acostumado com esses acontecimentos então eles entenderam o que Jesus quis dizer com muita tranquilidade o pessoal está muito acostumado com o sinal de ressurreição dos mortos aí viu gente quase não é só meia dúzia de relatos desses na Bíblia e meio que na história humana inteira né a ressurreição não é uma coisa comum tá e no caso Fernando Gale existe uma questão muito mais importante sobre as suas afirmações aí nesse contexto você diz assim que a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz você não tem vergonha de ensinar o que a Bíblia não ensina coisas do tipo tá mas veja bem no que você está ensinando nesse trechinho aí você está ensinando inclusive claramente que Abraão Isaac e Jacó não estão mortos você está dizendo que esse texto aqui diz que é todo mundo vai entender isso aqui é só ler quer dizer que Abraão Isaac e Jacó estão vivos na forma de alma imortal você está não só ensinando o além do que a Bíblia ensina o diferente do que a Bíblia ensina mas você está ensinando o contrário do que a Bíblia ensina vamos ler o texto dá uma olhada aí olha só o texto bíblico diz assim Mateus 22 do verso 29 em diante respondeu Jesus errais ouvindo isso as multidões se maravilharam da sua doutrina veja você Fernando Gale diz que Abraão Isaac e Jacó não estão mortos agora a Bíblia diz quanto a ressurreição dos mortos e aí faz referência Abraão Isaac e Jacó então Abraão Isaac e Jacó estão mortos e o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte e que vai haver ressurreição dos mortos é óbvio por quê? porque Deus é Deus de Abraão Isaac e Jacó por isso tem que ter ressurreição dos mortos porque de outra forma cadê Abraão Isaac e Jacó estão tudo mortos inclusive por isso o fato de Deus ser o Deus de Abraão Isaac e Jacó mostra que vai haver ressurreição de Abraão Isaac e Jacó e aí Jesus em outros textos do Novo Testamento diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa com Abraão Isaac e Jacó quando é que isso vai acontecer? na ressurreição dos mortos olha só Jesus ensinou isso sobre ressurreição dos mortos não sobre a negação afirmando que quem está morto na verdade não está morto porque tem uma alma imortal e aí você pensa que Abraão Isaac e Jacó estão mortos mas não estão mortos não é isso que Jesus ensinou Jesus falou a esse respeito sobre a ressurreição dos mortos não sobre a negação da morte de quem está morto Fernando Gale então você não somente ensina o que está além da Bíblia você ensina o que está contra a Bíblia porque na sua ideia é a ressurreição de quem não está morto na forma de alma imortal você não crê na ressurreição dos mortos você acredita na ressurreição das almas que nunca morreram e nunca morrerão que Jesus também nunca morreu e nunca morreu e nunca morrerá e blá 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 porque no final das contas Fernando Gale você crê em fantasias espiritualistas e não na palavra de Deus belezinha? vamos avançar Lucas 23, 43 Jesus fala em verdade em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso não vamos mudar não em verdade em verdade te digo que nada em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso ainda que essa tradução fosse possível podia estar falando de hoje da mesma forma por quê? porque é um evento futuro alguns minutos depois da morte do cara mas o problema é que Jesus sempre fala em verdade em verdade te digo ele nunca fala em verdade em verdade te digo hoje mas ali ele disse por que ele disse assim em verdade em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso é porque se ele falar do outro jeito que ele falou 76 vezes sem pôr hoje aí Jesus ferra com a minha doutrina é assim que eles fazem ah Fernando Gale pelo amor de Deus cara esse é o seu argumento irmão então vamos destruir o seu argumento em 30 segundos ou em 5 minutos vamos lá Fernando Gale meu amado irmão você faz referência a uma discussão sobre tradução do texto de Lucas 23 verso 43 aí você meio que zomba um pouco assim da posição adventista como querendo dizer assim que os adventistas deturpam o texto o sentido a tradução porque senão ferra com a minha doutrina é isso que eles fazem não, não é isso que a gente faz agora preste atenção no que você faz Fernando Gale você pega um texto vamos lá abrir a bíblia em Lucas 23 verso 43 e aí o texto bíblico aqui na minha tradução do João Ferreira de Almeida revista e atualizada diz o seguinte palavra de Deus assim respondeu Jesus em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso e você pega um texto como esse nesse tipo de tradução e você infere sobre o texto uma alma que presente no texto não está esse é o primeiro problema em nenhum momento do texto está dito algo assim em verdade te digo hoje que eu e você somos compostos de corpo e alma e a parte da alma é uma parte imaterial imortal que daqui a pouquinho quando a gente morrer na verdade você vai perceber que a gente não morreu a gente só morreu pela metade e essa metade que não vai morrer que vai perceber que na verdade não morreu de verdade morreu só pela metade ela vai ser liberta do corpo para o mundo espiritual e no caso seu aí você vai para o mundo espiritual chamado paraíso então você vai estar nesse paraíso na forma de uma alma imortal e eu vou chegar lá no mesmo dia na forma de uma alma imortal e aí nós vamos se encontrar lá hoje no paraíso beleza? bom, essa é a leitura que o Fernando Gale faz do texto mas não é o que o texto diz inclusive porque no final das contas perceba aqui questões interessantes o que o Fernando Gale está tentando fazer como qualquer imortalista que usa esse texto está tentando fazer está tentando primeiro de tudo negar tudo o que a Bíblia diz que a gente leu até aqui sobre esse assunto simplesmente inferir toda a antropologia grega sobre o texto de Lucas capítulo 23 não estando presente explicitamente no texto para reformular todas as questões com base num texto que supostamente então prova a doutrina da imortalidade da alma sem falar nada sobre a alma é isso que esses caras querem que se faça entendeu? então por exemplo Moisés escreveu aqui claramente aquele que matar uma alma será morto Ezequiel escreveu claramente a alma que pecar essa morrerá Jesus escreveu claramente ou falou claramente Deus pode destruir a alma no inferno Tiago escreveu claramente quem livra o pecador do caminho errado salva a alma dele da morte não, não, não galera vamos apagar tudo isso vamos esquecer tudo isso não são textos claros não são textos específicos e é o seguinte estarás comigo no paraíso hoje pronto agora a alma é imortal a alma não morre nunca morre é imaterial sai do corpo ela é imune a morte ela não esmaia ela não sei o que aquele papo todo ela é consciente imortal imaterial negando tudo que a Bíblia ensinou até aqui para o prazer e o deleite de gente débil mental pelo amor de Deus Fernando Gale não é você que diz pra mim que eu tenho que ter vergonha de ensinar o que não está na Bíblia onde que está a alma do ladrão no texto de Lucas 23 não é que é óbvio que está aqui não, é o contrário não é óbvio que não está não é óbvio você não tem que ser chamado a interpretar a Bíblia segundo o que você acha que é óbvio mas segundo o que está escrito e olha que coisa interessante a interpretação adventista ou a tradução adventista desse texto ela preserva o sentido do texto ela impede que exista a contradição entre esse texto e tudo mais o que a Bíblia diz a esse respeito e você fica zumbando com esse papo de débil mental Fernando Gale ah meu pelo amor de Deus cara eu pensei que é o que? que a gente tenha paciência com pessoas como você Fernando Gale pô cara eu te considero irmão eu gosto de você Fernando Gale mas não tem cabimento você achar que você está fazendo uma discussão séria que você está tipo destruindo heresias de seitas você está passando em vergonha diante de Deus diante dos anjos diante do universo inteiro achando que você está combatendo a Ellen White e a seita adventista quando no final das contas você está contra a palavra de Deus inclusive você não bate de um hipócrita dizendo que não você não pode você não tem vergonha de ensinar o que não está na Bíblia irmão cadê a alma do ladrão da cruz na Bíblia a Bíblia não fala uma palavra sobre a alma nesse texto irmãozão e veja quando Jesus na manhã da ressurreição foi confrontado com esse papo ele disse que ele não tinha subido ao pai irmão esse é um tema não é claro esse texto né irmão ah pelo amor de Deus Fernando Gale é lamentável irmão o que Cristo fala é absolutamente compreensível você diz assim como se os adventistas distorcessem ali os ditos de Jesus amém amém em verdade em verdade vos digo aí você diz assim que seria só nesse texto em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso acontece que é o seguinte Fernando Gale Jesus só foi pra cruz uma vez irmão então se ele falou em verdade te digo em milhares de outros contextos ele não falou assim muita coisa na cruz na verdade ele falou sete palavras ou coisas bem breves ali etc e tal e Jesus estava apontando como se eu te digo hoje um dia que eu acho que é bastante importante que foi o dia no qual ele morreu no qual ele deu a sua alma por nós o que você nega porque na sua doutrina Jesus não morreu irmão ele não deu a alma ele não derramou a sua alma na morte cumprindo o que diz Isaías capítulo 53 na sua leitura Jesus simplesmente entregou um corpo lá na cruz sem entregar a sua alma que é isso irmão entendeu porque você é um herége que nega o evangelho irmão desculpa ter que dizer isso claramente na sua cara Fernando Gale ah mas daqui a pouco você vai querer discutir cristologia vamos ver então vem comigo e pra terminar essa conversa crer na mortalidade da alma vai afetar a cristologia por quê porque veja bem quando Jesus veio à terra quando ele é gerado no ventre de Maria ocorre a união hipostática ou seja ele é Deus e agora ele é homem também e essa união hipostática ocorre quando e o verbo se fez carne e habitou entre nós então a partir da concepção dele aqui no ventre de Maria lá no ventre de Maria então acabou é aonde ocorreu a união hipostática ou seja a partir de então Jesus é Deus e homem aí beleza aí Jesus pega e morre os mortalistas falam quando o homem morre ele deixa de existir ou seja o que aconteceu com o lado humano de Jesus deixou de existir por quê não tem vida após a morte o corpo ficou sem vida o corpo ficou sem vida acabou a união hipostática e não é que tem líder religioso que me apareceu na internet dizendo não quando Jesus morreu sabe o que aconteceu com ele se desfez a união hipostática e quando ele ressuscitou ele assumiu de novo a união hipostática onde é que a Bíblia ensina isso em lugar nenhum mentirosos estupram a Bíblia para ensinar o que a profetisa deles ensinam e vocês sabem de que eu estou falando estupram a Bíblia então o que acontece acaba com a união hipostática por quê porque se Jesus se eu não tenho uma alma que sobrevive a morte do corpo Jesus também não tem e aí quando ele morre acaba tudo que é humano dele fica sem vida sabe então é um absurdo é um absurdo agora olha a explicação bíblica em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso ou seja a gente vai morrer mas nós vamos estar juntos hoje no paraíso por quê porque o meu espírito e o teu espírito meu espírito humano e o teu espírito humano vão estar juntos no paraíso assim que a gente morrer quando Jesus morre algo do lado humano dele sobrevive a morte do corpo por isso que a união hipostática continua após a morte dele e não é desfeita então gente está na hora da gente começar cada um basta né bom Fernando Gale você vai me desculpar mas não dá pra pegar leve com você irmão o único mentiroso que estupra a bíblia aqui é você beleza vamos deixar claro algumas questões aqui Fernando Gale você não faz a menor ideia do que você fala irmão é uma lástima cara então você vê que esse papinho aí que crer na mortalidade da alma teria implicações heréticas para a cristologia e a doutrina da união hipostática primeiro de tudo que a doutrina da união hipostática não está escrita na bíblia beleza a ideia da união hipostática é uma ideia interessante tradicional na história do cristianismo lá do catolicismo romano né e tudo mais e acho que assim a gente pode trabalhar algumas questões da cristologia nesses termos aí históricos né falar um pouco das hipóstases da pericorese esse papo todo aí da história do cristianismo beleza ok só que toda essa explicação Fernando Gás não está na bíblia e há poucos minutos atrás você estava dizendo que os adventistas tinham que ter vergonha de ensinar o que não está na bíblia então ao ensinar união hipostática você já está ensinando uma coisa que não está na bíblia mas esse é um problema menor tá então vamos lá aí você vai fazer a sua explicação do que seria a doutrina da união hipostática aí você diz assim que quando a união hipostática ela acontece quando inicialmente lá na concepção de Jesus no ventre de Maria quando o verbo se fez carne aí quando o verbo se fez carne forma-se a união hipostática e aí supostamente não pode mais se desfazer essa união hipostática então não se pode postular a morte de Cristo humano por completo pra que não se desfaça a união hipostática e aí nesse caso você faz uma diferenciação entre corpo e alma e aí o corpo de Jesus morreu a alma não pra que a união hipostática fica intacta mesmo na morte de Jesus e aí você acha que tá tudo bem que tá tudo certo e que aí tem um cara aí que eu nem sei quem é inclusive que diz que a união hipostática foi desfeita quando Jesus morreu e aí refeita quando ele ressuscitou e você acha isso um absurdo e não sei o que blá 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 e aí você diz que são mentirosos aí que tem que dar um basta nisso e não sei o que então vamos dar um basta em algumas coisas aqui Fernando Gagli primeiro de tudo que vamos usar a sua própria definição de união hipostática então união hipostática acontece quando o verbo se faz carne opa peraí isso já é um problema irmão porque a carne de Cristo seu corpo é exatamente o que você vai descartar como algo que pode morrer e mesmo assim a união hipostática não se desfaz então você nem sabe do que você fala você deveria dizer é o seguinte que Cristo foi feito antes de ser feito carne ele foi feito espírito humano aí houve uma união hipostática entre Deus o Jesus divino e o Jesus espírito humano aí num segundo momento esse espírito humano com a união hipostática com Deus assumiu aí um óvulo um espermatozoide e se fez carne mas essa carne é completamente descartável e não faz parte da união hipostática é isso que você tem que ensinar irmão porque de outra forma a morte de Cristo em termos da sua carne do seu corpo tem que desfazer a união hipostática ou o corpo a carne dele não pode fazer parte da união hipostática entendeu imbecil desculpa ter que te dizer dessa forma Fernando Gali não dá pra pegar leve com pessoas como você que são usadas pelo diabo aqui dentro dessa plataforma não é o problema de você discordar da teologia adventista irmão beleza cara você pode discordar da bíblia já esfreguei a bíblia inteira na sua cara aí você pode achar que não e veja bem Fernando Gali vamos dizer que você queira forçar a barra assim ó não é que esse texto que alma é imortal beleza irmão se você encontrar um texto que alma é imortal na bíblia tá desfeita a teologia bíblica inteira a respeito desse assunto tá bom se você encontrar um texto onde Jesus não deu a sua alma não derramou a sua alma na morte tá desfeita a cruz irmão beleza e aí você acha que isso tudo é leve que é tranquilo pra defender as burrices e imundices imortalistas mas os hereges que tem que dar um basta nisso que são mentirosos é os adventistas e a sua profetisa aliás Fernando Gali quem adora a Ellen White é você irmão vou explicar pra você bom Ellen White te ensinou coisas que estão na bíblia e que você odeia Fernando Gali entendeu por exemplo não vou nem falar de imortalidade da alma tá abre a sua bíblia em êxodo capítulo 20 lembra-te do dia de sábado para o santificar isso não é a doutrina da Ellen White isso aqui é um dos dez mandamentos ao qual você odeia irmão beleza então o que que acontece você adora a Ellen White Fernando Gali sabe por quê porque a Ellen White te ensinou um mandamento bíblico que você odeia e você não quer guardar aí você acha que você tem a desculpa de descrer dos dez mandamentos ou pelo menos de um dos dez mandamentos pra não seguir o que a bíblia manda e aí você pra você não dizer assim eu odeio a bíblia eu odeio a lei de Deus aí você diz assim é que eu não gosto da Ellen White ou seja você deve ser o maior adorador da Ellen White porque a Ellen White ela cria o contexto pra você fingir que você não discorda da bíblia você discorda só de uma profetisa herégea aí de uma falsa profetisa da Ellen White olha que função maravilhosa a Ellen White tem na sua vida irmão você pode rejeitar um dos dez mandamentos sem dizer a verdade que você odeia a lei de Deus irmão você pode dizer que você odeia só a Ellen White Fernando Gali desculpa cara mas você precisa ouvir esse tipo de coisa irmão sabe por quê? porque você acha que essa discussão aqui é uma brincadeirinha né irmão você acha que você vai pegar meia dúzia de textinho bíblico interpretado igual a sua bunda irmão e acha assim que os adventistas eles distorcem e não sei o que são mentirosos caramba irmão duas horas duas horas de pancadaria bíblica em cima de você irmãozão da qual você nunca vai se recuperar na sua vida você não está brincando com a igreja adventista do sétimo dia irmão você não está brincando com a herege da Ellen White eu adventista não estou nem aí para a Ellen White mas você está muito preocupado com a Ellen White não está? só que assim Fernando Gali você está lutando não é contra a teoria adventista irmãozão você está lutando contra a verdade você está lutando ao lado do diabo e assim irmão eu só estou falando essas coisas aqui para você porque eu espero que seja por pura burrice e não por maldade porque se for por burrice irmão tem arrependimento mas se for por maldade cara aí eu temo pela sua alma tá bom? pelo seu destino eterno tá bom irmãozão? desculpa ter que pegar pesado com você mas não dá para brincar com o filho do diabo como você tá bom? gosto de ti pessoalmente entendo que você tem limitações de compreensão das coisas você nunca estudou essas questões com seriedade você acha que a visão adventista é coisa da Ellen White blá 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 agora acabou desculpa beleza irmãozão? quer continuar pregando a mentira? quer continuar denegrindo a verdade? quer continuar se levantando contra a palavra de Deus? fica à vontade irmão só que não diga que ninguém esfregou a Bíblia na sua cara um abraço um abraço um abraço I'm